E aí pessoal, tudo bem? Hoje a família, a Anny e eu, veio ao shopping. Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Pra comprar meu material, acho que é o Lá de 2020! Ah, é isso aí galera, olha. Fiquem assistindo até o final, porque a Anny vai mostrar tudo pra vocês. Mochila, estojo, lancheira, lápis, borracha, tudo que nós vamos comprar pra ela. Então é isso aí galera, assista! Vem com a gente! Então vamos começar com lápis, borracha. Mamãe, pega ele pra mim. Pega, a Anny já avistou um aqui. É. Ih, tá lindo demais, é um lápis com uma borracha em cima, vira pra gente ver. Ai lindo esse, leva esse, filha lindo. É isso aí o bom que a borracha não gasta muito, né? Isso, mostra aqui de novo direitinho, adorei. Então o da Minnie vai, primeiro item que a Anny comprou. Ó, vamos lá, agora tem que ver mais lápis, né? Porque lápis sempre usa muito, olha, tem muita opção de lápis aqui. Gostou de qual? Deixa eu ver. Esse aqui já é mais, cheguei, mas é bem legal também, né? Qual que ela vai levar, tchan, tchan, tchan? Se fosse você, levaria qual? Esse aqui em tom pastel? Ou esse aqui bem chamativo? Vamos ver qual que ela vai escolher. Então, vai levar esses aqui em tom pastel, que ela tá na dúvida desses. Ou desses aqui. Gente, sabe por que eu decidi? Por quê? Porque um dia eu vou pra tomar tom assim pra mim e eu, ah, eu já tive um desse. Então eu vou ler outro. Porque ela já teve desse, então ela vai levar esse aqui de tom pastel. Então coloca lá. Eu amei esses aqui, ó. Olha que lindo, gente. Com essas flores em cima. Muito lindos, amei. Então, epa. Então coloca lá. Galerinha, convenci minha mãe a levar esse lápis aqui. Se é lápis nunca demais. Deixa a gente ver direitinho, óleo de coração. Lindo. Os donos estão entre o love e o love. Nooo. Love e o love. Que é amor. Muito bem. Então bota aí no carrinho. Mamãe, borracha aqui. Borracha, agora atrás das borrachas. Encontramos as borrachas. Olha quantas borrachas. Eu gostei dessa aqui. Mas a Anne gostou destas duas aqui. Tem duas. E eu achei essa aqui linda. Não gostou não? Sorvete. A roxa mais fofa. Mas você preferiu essa aí? Deixa eu ver. Então, essas duas. Coloca aí no carrinho. Vamos lá. Agora aponta a dor que é aí do lado. Vai ficar com o da Minnie ou do coelhinho com o dentinho balançando? Sim, porque aquilo ali, minha amiga já teve, ele estraga mais rápido. Olha, o papai ele tá comprando algumas coisas pra ele de escritório e tá jogando aqui, ó. Opa! Tá dando um susto na gente. Então vai levar o da Minnie e vira aqui então. São dois. Um rosinha e um rosinha claro e um vermelhinho. Então coloca no carrinho. E vamos lá agora pra quê? Lápis de cor e canetinha. Sério, eu também quero levar. Ai, tem carimbo. Carimbo. Carimbo não precisa, Anne. Vamos pro lápis de cor e canetinha. Ela quer aproveitar pra comprar umas outras cocitas também que ela gosta, né? Mas vamos lá. Vamos pro truque. Porque realmente tem que levar pra escola. Vamos lá. Chegamos aqui na sessão do lápis de cor. Tem bastante opção. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa a mamãe analisar. Gente. Legal. São 24 cores. Então vamos levar esse. Vamos lá. 24 cores bem legais. Ah, esse aqui são cores em tom pastel. Ah, leva um em tom legal. Porque é tom pastel, né? Bacana. Então leva um desse também em tom pastel. E chega de lápis de cor. E chega de lápis de cor. Agora é o que, gente? Canetinha. Vamos lá. Então chegamos nesse canet... Tinhas. Tinhas. Hã? Não é canetinhas. É várias canetinhas. São canetinhas. Então vamos lá, filha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Claro que eu já decidi uma gigante. Já decidi uma gigante. Deixar a mamãe ver, né? Ah, vira de frente. Legal. Então vamos levar essa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais então um item para a nossa cestinha. Agora o que? Cola. Ah, ela quer levar uma cola com glitter. Gente, adora um glitter. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás da cola. Mas a cola não precisa ser com glitter, não. É cola branca que a escola pede. Então vamos lá. Cola branca. Aqui, ó, essa é que você sempre leva. Ela queria uma com glitter, gente. Mais, hã? Hã? Porque na escola a gente não vai usar aquela. Não vai usar cola com glitter, né? Então pega a cola branca e coloca no carrinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí? Mamãe, cadernos, eu preciso de cadernos para escrever. Verdade, cadernos, porém, aqui nunca tem os cadernos que a escola pede para você. Estou tentando encontrar mochila de slime. Gente, uma mochila com tema de slime, olha, verde, olha que legal. E aí, mudou de ideia? Vai querer levar essa mochila de slime ou não? Continua na que você quer. Sabe por quê? Porque essas são as de costas e essas de costas, pode levar muito peso em mim. A Anny prefere de rodinha ainda, né? Logo passado, no primeiro ano, eu só levava algumas vezes umas mochilinhas assim, né mãe? Mas a sua sempre foi de rodinha, né? Então vamos ver se a gente encontra aqui hoje os seus cadernos que a gente nunca encontra aqui, né? Esse ano passado. É, filha, não encontramos mais uma vez os seus cadernos aqui. Eu só consigo encontrar os cadernos que a escola da Anny pede para ela todo ano numa outra loja que fica bem distante daqui. Então os cadernos eu vou deixar para comprar amanhã. Amanhã a gente compra os seus cadernos, ok? Não, mãe, não dá. Por que não dá? Porque amanhã é nas minhas aulas, mas eu acho que amanhã não usa cadernos. Vou comprar amanhã de manhã. Ok, agora é a mochila. Então vamos correr. Pois é, deixamos para comprar o material no último dia, pessoal. Estavam nos viajando. Vamos lá, agora a mochila. Não, depois que a gente sair daqui que a gente vai comprar a mochila. Galerinha, fica até o final porque a mochila estou de lancheira. Vamos mostrar só no final do vídeo, hein? É verdade. Quer dizer que esse ano tem uma novidade, né? Foi pedido régua. Deixa eu ver a régua. Mas no primeiro ano já tinha régua na minha escola. Não, mas a primeira vez que pede na sua lista régua. Ela queria levar essa rosa aqui, mas é muito grande para acabar quebrando na mochila dela. Lá veio ela de novo nos carimbos, gente. Eu sei que não vão usar, mas eu gosto. Deixa eu ver. Para você dar uma carimbadinha no caderno, né? Assim, tá bom. Então vamos lá. Sexta. Galerinha, estou tentando convencer a minha mãe a levar duas borrachas muito fofas da Hello Kitty. Mais duas, né? Por isso que está tentando convencer. Já levou duas. Por favor. Só mais essas duas vezes e tá muito bom. Sim, para que tanta borracha, gente? Ela gosta de colecionar borracha. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ai, meu Deus. Olha só. Essa aqui, ó. Que ela está tentando me convencer a levar. Quer? Pode. Tá bom. Só mais essas duas, hein? Coleção de borracha agora que ela vai fazer. Para mim também está bom. Já de borracha. Ai, então ainda bem. Agora vamos encontrar uma pasta vermelha porque todo ano, estamos aqui na sessão das pastas, todo ano a escola da Anipede uma pasta vermelha. Eu acho que o papai... O papai encontrou uma. Pera aí. Será que essa daqui? Meu Deus, olha o tamanho dessa pasta. Ani, eu acho que caberia você dentro dessa pasta que o seu pai quer levar você. Para você. Pede. Pede, pode caber meus brinquedos inteiros. Já pensou em levar uma pasta desse tamanho? Nem tanto, né? Uma pasta vermelha polionda, aquela menorzinha. Achei, Ani. Acho que essa aqui, papai. Vê se é essa aqui, ó. Ó, pasta polionda vermelha para colocar os trabalhinhos dela. Hã? Essa daqui. Essa aí mesmo. Então vamos lá. Tamanho ofício. Tamanho ofício. Não é trabalhinho, é agenda. Agenda e a tia também manda umas folhinhas aí também. Agora vamos lá colocar mais esse item dentro do carrinho. Vamos? De post-it. Post-it não precisa, como gosta de um post-it. Mas é muito bonito. Então vamos lá colocar a pasta no carrinho. Vamos fazer de um post-it. O que você tá vendo aí agora, Ani? Marca texto. Marca texto. É esse ano ela já escreve mais um pouquinho, né? Então já tá lendo e escrevendo. E agora vai levar marca texto pra marcar os textinhos, né? No caderno. Que tal, hein? Será que precisa desse tanto de massinha? Ani vai entrar dentro da massinha. Do pote de massinha. Já viu um pote de massinha desse tamanho? Deixa eu ver. Enorme. Enorme esse pote de massinha que a Ani encontrou, né? Ela queria até entrar dentro do pote. Eu acho que ia dar você... Ia dar você aí dentro, Ani. Com certeza. Agora vamos lá. Acho que aqui acabou. Compramos tudo na papelaria. E agora a mochila, o estojo de alancheira, que vai ser em outra loja. Então bora pagar as compras e partir pra outra loja. Bora lá, galera. Mamãe, olha que mochila linda. Vem ver, vem ver. Olha que linda. É essa que você gostou? É essa que você gostou? É essa que você gostou? É essa? Deixa eu ver. Levanta aí pra gente ver. Em cima é o que? O estojo? É. Mostra aí. Lindo. Abre ele pra gente ver. Ela tava louca por esse estojo, gente. Assim, que ele é mais durinho, né? Dá pra colocar os lápis organizadinhos do lado. Não, mas tem dois passos. Ih! Ai, meu Deus. Arrancou. E agora? Dá pra colocar ali, né? Dá pra colocar. Ela arrancou o chaveirinho ali, ó. Ah, dá pra organizar os lápis aí. Dá pra organizar muito mais. Show de bola. Vai ficar bem organizado. Porque comprou lápis pra caramba, né? Oh, oh. Ainda bem que ela disse que dá pra colocar de volta. Agora mostra a merendeira pra gente ver. A merendeira. Então fechou, vai ser essa mesmo? Vai. Fechou, vai ser essa? Vai. A merendeira é muito espaçosa. Olha, é o chaveirinho. É uma estrelinha, né? Linda demais. Cheio de glitter, né, Anny? Do jeito que você ama. Super espaçosa pra você levar bastante lanche saudável aí, né? Não. Saudável. Não. Frutinhas. Nem sofre. Ai, esse aqui ficou bom que tem que sair. Ai, tá muito show. Bom que não vai sujar muito porque ela é escura, né? Olha. Muito legal. Ela tá cheia, mas eu tô achando que eu tô aqui com o material já aqui dentro, né? Mas porque não... É, não colocou material ainda porque ela vem cheia de... Plástico, né? De plástico e sacos, né? Pra ficar bem cheinha. Mas muito linda. Fecha aí, filha, agora. Muito show. Então vai ser essa, né? Então, galerinha. Eu já cheguei em casa e eu vou mostrar o meu estojo organizado porque eu já organizei todinho pra vocês. Ih, como será que ficou o estojo da Anny? Então mostra aí, levanta aí pra gente ver. E vocês devem estar muito curiosos. Olha. Tchan, 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 tchan. Sério, gente. Ele é muito bonito. Também amei. A frase é assim, cheio de estranho. Tão, tã, tã. Do abrinho. Tão curioso. Perceberam que ele está cheio? Olha o meu estojo, galerinha. Aqui fica a borracha e a outra borrachinha. As borrachas. Outra aqui. Aí é que eu botei uma cola, dois apontadores, uma tesoura e uma régua. Aqui tem meus lápis de escrever. Umas canetas. E esses marcadestos amarelo e rodo. Epa, caiu um lápis. Pega aí. Aqui tem esses lápis da cor pastel. É lápis de cor, né? No tom pastel. Isso, no tom pastel. Esses tons bem clarinhos que eu fiquei apaixonada. E também tem esses outros marcadestos. Varanjo e verde. Aqui tem as canetinhas. Os meus carimbos eu não botei aqui. Mas aqui tem o meu lápis de escrever. E eu, você tinha colocado os carimbos aí. Tirou? E enchei o estojo muito. Aí eu não quis deixar ele encher. Aí é que tem o meu lápis limpo. Gente, como eu vou apagar? Tem a borracha. Vou ter que ter a borrachinha, mas eu não vou dar limpo. É, essa borracha não tem como apagar. Mas esse papel é lindo. Eu amei. Galerinha, agora eu vou mostrar o meu outro estojo. Mas antes eu vou fechar. Tá quase não dando pra fechar, né? Tá sim, mas é leve. Mas ele fica cheio. Aí no outro estojo você colocou o quê? Os meus lápis de cor. Porque vocês perceberam que eu comprei o do Tom Pastel e o outro. Lápis de cor normal. Aí eu botei em outro estojo. Senão aqui não vai fechar. Nunca, né? Agora, esse daqui que foi o meu aniversário lá na minha escola. E essa foi a lembrancinha, entendeu, gente? A gente tem o Anny sete anos. Ó, aqui. E aqui vem vários lápis de cores. A Anny colocou o lápis de cor aí dentro, né? Muito bem. Agora está tudo organizado. E só falta ir pra escola estudar, que é o mais importante. Você gosta de estudar, Anny? Olha, vai ser bem legal. Eu quero saber se você gosta de estudar. Gosto. A Anny ama estudar, é muito importante. Eu gosto de estudar e de férias também. E a mochila. Que é a merendeira que dá pra colocar igual uma bolsa, né, amor? A lancheira e a mochila. Olha o que você perdeu, que é um amassadinho, mas tudo bem. Mas então, galerinha. Esse foi um vídeo. E esperamos que vocês tenham gostado. E já deixe pra gente o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Que o novo dele é Anny e eu, Fegulim. É isso aí, galerinha. Tchau, o Mike. Eu quero ver. E clica aí pra se inscrever. Tchau. E agora a Anny vai estudar. Tchau. Tchau.